Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora pra mais uma receitinha? Então eu começo a minha receitinha colocando duas claras aqui nessa tigela de vidro e vou bater até ela ficar bem espumante. E agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar, aproximadamente uma colher de sopa, só mesmo pra estabilizar essa clara. Agora eu vou retirar essas claras daqui, colocar aqui nessa outra tigela e vou reservar. Aqui nessa mesma tigela, sujinha assim mesmo, eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar refinado, as duas gemas e um quarto de xícara de manteiga. E eu estou utilizando, pode ser manteiga ou margarina, o que você tiver costume de usar aí, que eu estou utilizando margarina. E agora é só bater isso aqui novamente, vou mexer aqui um pouquinho só mesmo pra não avoar açúcar pra todos os lados. Coloco umas gotinhas de essência de baunilha, que é bem opcional, se você não gosta, não precisa colocar. Vou utilizar a essência de outro sabor aí. E vou bater até formar um creme. Vou colocar meia xícara de leite. E vou peneirar aqui uma xícara de farinha de trigo, um terço da xícara de amido de milho. E enquanto eu vou peneirando essas farinhas aqui, você já aproveita pra se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Coloco uma colher de sopa rasa de fermento químico em pó. E já vou colocando as claras aqui aos poucos, em duas etapas. Coloco 50 gramas de chocolate granulado. Já vou mexendo. Coloco a massa aqui nessa forma de silicone, que está levemente untada com óleo. Coloco aqui em uma forma por baixo. Eu vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutinhos, ou até ficar bem douradinho. Enquanto o bolo assa, vamos preparar aqui a nossa cobertura. Aqui em uma panela eu coloco 200 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de leite em pó. Um terço da xícara de chocolate em pó, 50%. E vou mexer bem até dissolver isso aqui. Ficar bem homogêneo. Em seguida, coloco duas colheres de sopa de açúcar. Vou acender o fogo aqui no fogo médio. E vou mexer bem até isso aqui cozinhar e formar essa textura. Olha, olha que surpresa teremos por aqui. Depois de friar a calda fica assim, ó, bem consistente. Finalizo com um pouco de chocolate granulado. E bora experimentar aqui essa delícia, que esse bolo está muito fofinho. Eu espero que você faça essa receitinha aí na sua casa e que você goste. Que ela é perfeita com um cafezinho aí, seu lanchinho da tarde ou café da manhã. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo.